Amigos, um abraço para vocês. Hoje o bate-papo é com o nosso deputado, Bernardo Lucida. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom, Heitor? Pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, a gente está de máscara, estamos distantes um do outro aqui, o equipamento foi todo higienizado, né? Eu vou me manter de máscara, o Bernardo vai tirar a máscara para falar. E a gente quer conhecer um pouquinho desse rapaz, desse jovem, que se propõe a ser, estar sendo e vai ser, que vai tomar posse agora, o deputado da nossa região, o deputado representativo, aguerrido, conheço a história do Lucida, né? Meu querido Bernardo Lucida, qual é a idade do nosso deputado? Bom, eu tenho atualmente 40 anos, né? Vou tirar a máscara aqui, como você disse. Pode tirar, pode tirar. Estamos em um ambiente aberto aqui, na praça próxima à Catedral, em Itabira. Bacana, mano. Hoje eu atualmente tenho 40 anos, sou casado, sou advogado, cientista político, fui professor universitário, fui vereador em Itabira. Foi, um vereador aguerrido. Passei a perto com o Bernardo Lucida. É verdade. Lutou e luta muito pela cidade, né, Bernardo? Verdade. E a partir do próximo dia 1º de fevereiro, assumo como deputado para o estado de Minas Gerais. Estaremos lá trabalhando com um olhar muito atento para a nossa região, para a nossa cidade de Itabira, mas para as cidades todas aqui da região. Bacana. Bernardo, quando que começou essa questão sua com a política? Eu sei que seu pai foi vereador, é político, né, mas eu sei que você tem uma ligação muito próxima com a sua mãe. Sua mãe é bastante engajada, ela é da área da saúde. Como é que foi essa influência? Conta para a gente. É verdade. Eu acho que, assim, a gente tem o talento e é natural. Eu me lembro que quando eu me candidatei a primeira vez, a vereadora, eu tinha 28 anos, e aí eu fui procurar, naturalmente, os amigos. E aí eu chegava para conversar com os amigos, eles diziam assim, nossa, até que enfim, até que enfim você é candidato. Quando as pessoas não me conheciam, elas falavam, poxa, mas você é tão novo, vai ser candidato. E os amigos falavam, demorou para ser candidato. É uma coisa natural, né, uma vocação que a gente, desde a adolescência, a gente já tinha o espírito de liderança, de estar organizando as coisas na escola, de estar reivindicando, de estar... E eu acho que a formação, ela foi também nessa área, né? Eu fui fazer a faculdade de Direito, me formei em Direito no FBG, depois eu fiz o mestrado em Ciência Política, então é uma, acho que, uma vocação que a gente foi desenvolvendo. Coisa bem natural. Exatamente. Natural. Agora, o Bernardo é de Tabira, mas conhece toda essa nossa região muito. Eu sei que você sempre, enquanto vereador e agora como deputado, você conhece bem a nossa região. Conheço. Sabe, eu já encontrei com o Mocida em Barão, Santa Bárbara, Catasaltas, Molevade... Nova Era, Ipracicaba, Santa Maria, Itambé, Bom Jesus, né? O tempo todo conhecendo e vivenciando esses lugares, Mocida? Exatamente. Conhecendo, conversando com as pessoas, conversando com as lideranças, buscando entender os problemas, os desafios e, obviamente, também tentando levar aquilo que é demanda, né? Ajudar de alguma forma. Agora, especialmente como deputado, aí sim, um representante oficialmente eleito para isso. Mas o tempo todo atento às demandas das cidades e buscando apresentar ideias e soluções para os problemas. Cada cidade tem a sua, né? A sua particularidade. Exatamente. Agora, Minas Gerais, até no nome, né? Já fala de mineração. São cidades que você conhece muito bem e, essencialmente, ligadas direta ou indiretamente com a mineração. Como é que é isso, Mocida? As demandas são as mesmas, são diferentes, elas são correlatas? Como é que é isso? Bom, Minas Gerais é um estado muito grande, muito complexo, muito diverso, né? Minas é maior do que muitos países. Um estado de 21 milhões de mineiros, de habitantes e com regiões completamente distintas, né? Você tem um vale do Mucuri, por exemplo, de Kichonha, que é uma paisagem. Você tem um triângulo, que é outra paisagem, zona da mata um pouco diferente. E nós, especificamente, estamos na região das minas. Das minas. Nós somos de uma cidade mineradora, essencialmente, de uma região mineradora. E essa é uma região muito rica pela natureza e, ao mesmo tempo, que tem todos os desafios da indústria da mineração. Que é uma indústria que, embora tenha um nível de emprego bom e de renda também, mas que ela, de certa forma, sufoca outras atividades e, ao longo dos anos, foi responsável por tornar essa região e a cidade, sobretudo, dependentes dessa indústria da mineração. Esse é um grande problema. Eu poderia dizer, então, que o deputado vai estar, com toda certeza, buscando alternativas que possam ou complementar a mineração ou, não digo substituir, mas trabalhar junto ali. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Como que nós vamos conseguir diversificar a economia do Estado de Minas? Como que nós vamos fazer com que esse Estado, a nossa cidade, por exemplo, não repita algo que já aconteceu na história? No passado, não é? Por exemplo, nós temos um monte. Ouro Preto, por exemplo, foi uma cidade que, no fim do século XVII, XVIII, era um apogeu, uma cidade tinha... Dezenas de habitantes. Exatamente. Ouro Preto chegou a ser maior do que Nova York. É mesmo? Não sabia disso não. É verdade. Se você comparar a população... Em um determinado momento, ela teve que inverter para a educação. Em um determinado momento, acabou o ouro, entrou no declínio, chegou a ter fome, ouro Preto. É mesmo? É. Eu não sabia disso. E a cidade, ela não mudou tanto o perfil, se você for olhar. Hoje é uma cidade histórica, tem uma atividade universitária, tem alguma coisa de mineração. Mas não é só ouro Preto, ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina. Quer dizer, essa história que nós estamos vivendo, aqui especificamente em Itabira, é uma história que já ocorreu em outros municípios anteriormente. E a gente não pode deixar se repetir. O que é o problema? É explorar a riqueza, mandar a riqueza embora e não ser capaz de gerar outras coisas que sejam renováveis. Como é que você vê a questão, por exemplo, da educação em Itabira? Nós temos um polo, dois polos, né? Dois, não, três ou quatro polos. Três universidades, né? Três faculdades. Três faculdades. Como é que você vê a questão da educação? Você acha que pode ser um caminho? Você tem outra visão e pode caminhar junto ali? Alguma coisa na área metal-mecânica? Especificamente para Itabira, eu entendo que a educação de nível superior é um dos vetores. Um dos vetores, mas precisamos de outros. O vetor da educação de nível superior é importante. Mas nós temos também, precisamos de consolidar aqui como um polo macro-regional de saúde. Precisamos, né? Para poder prestar em Itabira serviços. Realmente você tem razão. Quando você fala um polo macro-regional, Itabira realmente já é uma referência, se tornar uma referência maior da saúde. A gente tem que... Ela é aumentar o leque de serviços que hoje são prestados no município. Basicamente hoje a gente ainda tem muitos pacientes que saem de Itabira para poder fazer tratamentos em Belo Horizonte. Ou que passam por Itabira, né? Vem de Sabinópolis, vem de Goiás, vem de Ferros e passa aqui e vai para BH. Ele não só, ele passa aqui e não deixa aqui o dinheiro. Entendi. E quando o tratamento é feito aqui, são tratamentos de alta complexidade. Então são procedimentos mais caros e o dinheiro poderia ficar aqui. Então esse é um outro vetor. Legal. O vetor da saúde. E para isso a gente precisa sim de consolidar como polo macro-regional de saúde. Nós temos um potencial turístico em Itabira. Fantástico. Fantástico. Uma cidade belíssima. Inclusive nós estamos em um ponto turístico aqui. Vou te pedir licença só para mostrar aqui, pessoal. Claro. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Olha só que bacana aí. Nós estamos aqui em um lugar fantástico. Do lado da catedral aqui, né Bernardo? Exatamente. E frente aqui à farmácia do Chico ali, que é um ponto político nosso também. Sim. O museu, o licença de artesanato ali. Exatamente. O potencial turístico seria interessante. Então nós temos aqui a questão da educação. Da saúde. Da saúde. Do turismo. Do turismo. Nós temos um setor de agronegócio que pode ser incentivado. Tem uma área rural muito grande. Nós temos uma área rural grande que ainda não tem uma produção compatível com o tamanho desse território. Então eu entendo que a gente pode incentivar isso, vetores de diversificação da economia. Então precisa ser incentivado, eu defendo essa ideia. Legal. Assim como outras atividades foram sufocadas com a implantação da indústria no passado. No passado, você sabe da história, você cientista político, a gente tinha duas fábricas, a da Gabiroba e a da Pedreira. Nós tivemos aqui parreiras de uva. Isso eu não sabia. É, parreiras de uva. Tivemos as maiores parreiras de uva do Brasil que de um dia para o outro veio uma praga e acabou. A gente tinha vinho que era produzido aqui, a Gáspra, que é uma bebida que meu pai fala dela até hoje. Quer dizer, as possibilidades existem. Existem. Tem que ter coragem para poder... Exatamente. E a Unifei, ela traz para a gente também uma outra perspectiva que é o setor da tecnologia, a indústria de base tecnológica, que pode ter mais valor agregado. Entendi. E investir em ciência, em tecnologia, até porque a Unifei tem essa vocação na área de engenharia. A gente tem a turma lá dos mundrongas, que é uma turma que tem um carrinho de controle remoto lá, robótica. Exatamente. Quer dizer, as possibilidades então existem. Existem. E além disso, precisamos incentivar o empreendedorismo local. Tem muita gente lutando para sobreviver aqui no mercado e que precisa desse apoio. Então, falando de Itabira, eu entendo que essas são possibilidades muito concretas, obviamente, que precisam ser incentivadas. Paralelo a isso, mantendo a atividade mineradora. Não estou dizendo aqui que parar com a mineração, não é isso. Não é agregar. Mas é agregar outras atividades ao que já está sendo feito. Como deputado, você vai ter acesso a determinados bancos de desenvolvimento com a sua equipe que vão poder fomentar alguma coisa aqui em Itabira. Por exemplo, o BDMG, o próprio BNDES. Sim, que é o Banco Federal. A gente veio falar, mas não é que a gente não tem acesso, a gente não tem informação. Estamos falando, fora do ar aqui, do desejo de aproximar mais e trazer isso para o empreendedor aqui da nossa cidade. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente está próximo do centro de artesanato aqui. Nós temos ali 50 empreendedores ali. Que muitas vezes ficam à mercê, às margens, não tem esse incentivo. E muita coisa a gente deixa de ter acesso até pelos conhecimentos, sabe, Itor? São editais que às vezes são disponibilizados e não tem aquele acesso. E agora, em Belo Horizonte, vamos falar especificamente da Assembleia lá, você como deputado da região aqui, o deputado da região aqui desse quadrilátero ferrífero, você vai ter acesso lá a informações, eu não vou dizer privilegiadas, mas informações importantes que você vai poder trazer com relação a essa questão do desenvolvimento aqui. É, é uma via de mão dupla. De um lado, ter acesso às informações, saber o que está sendo discutido no governo do Estado, ter voz e voto em relação às decisões marcas do Estado. E, por outro lado, também conseguir levar os nossos dramas, os nossos dilemas, os nossos desafios para essa discussão no Parlamento de Minas. E, por exemplo, quando se teve a questão da barragem no início do ano passado, no ano de 2019, né, perdão, quando rompeu a barragem de Brumadinho, que realmente foi algo que assustou a todos nós, né, terrível e tudo, pouco tempo depois a Assembleia promoveu uma audiência pública para discutir e eu me lembro, estava presente, tinha pessoal organizado de Brumadinho, de Mariana, de Barão de Cocais, de vários municípios negadores e Itabira não tinha, acho que eu era o único itabirano que estava presente, né, acompanhando e tudo. Então, falta também esse intercâmbio e tem que ter essa pressão política, né, é ter uma voz de Itabira e da nossa região, uma voz de Santa Maria, uma voz de Ferros, uma voz de Bom Jesus, de Santa Bárbara, de Barão, defendendo essas cidades junto ao governo estadual. Estadual é importante, porque a gente tem, por exemplo, a questão das emendas. É, claro, além das emendas, que é parte do orçamento que vem para cá, né. Você vai poder direcionar aqui para A, B, C ou D para que sejam aplicadas aqui. Isso, emendas. Às vezes, não só as emendas, serviços básicos mesmo. Por exemplo, muitas vezes a gente ficou aqui com deficiência no número de policiais. Entendi. Por quê? Porque não tinha alguém que fosse lá para poder dizer, olha, nós estamos precisando aqui. Hoje o delegado publicou a prestação de contas dele, eu achei interessante, que com poucos policiais ele tem conseguido fazer. Pois é, mas entrando, por exemplo, nesse tema, a nossa regional aqui da Polícia Civil, nós precisaríamos ter 17 delegados. Hoje nós estamos com seis. Seis delegados. Seis, então, eu tive, por exemplo, na semana passada com o prefeito de Catasaltas, com o Saulo, ele disse, Mucida, ajuda a trazer um delegado aqui para Santa Bárbara, porque o delegado de Santa Bárbara responde por Catasaltas e Santa Bárbara está sendo delegado. Entendi. Barão está sendo delegado. Entendi, entendi. Ferros está sendo delegado. Então, nós estamos aí com a deficiência. Isso precisa de ter a voz da região que chegue lá na Secretaria de Segurança Pública, Justiça Social, Segurança Pública e diz, olha, precisamos de ter lá essa atenção. Tem que ter ajuda, não podemos ficar esquecidos. Então, são serviços também prestados pelo Estado que, muitas vezes, a ausência desse representante nos deixa esquecidos. Exatamente. É bacana, é bom saber disso aqui. Agora, eu vou falar o nome de algumas cidades. Eu queria que você falasse dessas cidades que eu vou falar, algo que te chama a atenção ou alguma preocupação dessas cidades ou a sua visão nessa cidade. Por exemplo, São Gonçalo do Riabaixo. São Gonçalo do Riabaixo é uma cidade que está crescendo muito. Ela está com uma boa arrecadação. O prefeito Nozinho, que volta agora para a prefeitura, tem certeza vai fazer mais um belo mandato, é uma liderança que já demonstrou a sua capacidade, tanto é que tem uma ascensão regional, foi deputado, tem experiência e nós acreditamos muito no potencial da cidade, tem uma mina importante e uma cidade que pode contribuir muito. Bacana. Barão de Cocais. Barão de Cocais também é uma cidade que custou, vamos dizer assim, teve dificuldades nos últimos anos, enfrentou algumas crises muito pesadas. Você conhece a realidade de Barão, assim como eu. Barão teve o problema lá do fechamento, primeiro o fechamento da mina, depois a barragem. Barragem, teve uma grande enchente lá. O efeito da penou, viu? Penou. E depois de muito esforço conseguiu arrumar a casa. Bacana. A partir desse, acho que provavelmente no segundo semestre já começa a exploração do minério no território de Barão e isso deve aumentar a receita e também é uma cidade que eu acho que vai ter aí anos prósperos para frente. Legal. Santa Bárbara e Catasaltos são praticamente ligados uma com a outra. Catasaltos, a gente já falou a questão do delegado, né? Catasaltos nesse momento tem um potencial turístico imenso, assim como Santa Bárbara, uma cidade muito bonita, mas tem esse problema nesse momento, está enfrentando. É uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, que tem uma interlocução e uma presença sempre que possível. É muita pessoa bacana. Lá é bacana e legal. Santa Bárbara, a gente está dentro de casa, que é uma cidade recolhedora. Recolhedora. Santa Maria de Itabira, eu acho que às vezes ela está esquecida, né, Bernardo? Como é que está a sua relação com Santa Maria? Conta para a gente. É a melhor possível. Eu acabei de pedir aqui para a gente ver se almoça lá em Santa Maria amanhã. É bacana com a Santa Maria. Ou talvez vai na prefeitura depois. Provavelmente a gente vai almoçar com um outro amigo lá. Bacana. Mas é uma cidade que ela é irmã de Itabira, né? Acho que é uma cidade que tem uma proximidade muito grande. Tem agora aquela questão da linha de trem. Da ferrovia, né? Da ferrovia. Também. Isso é uma outra preocupação que você tem, né? Você vai ter, né? De acompanhar, né? De acompanhar esses investimentos. Isso é uma tarefa que o deputado também precisa ficar atento, porque todo grande investimento que vem para o estado de Minas, ele de forma direta ou indireta, ele acaba sendo discutido pelo governo e também pela Assembleia. Não há implantação de nenhuma grande indústria no estado, por exemplo, sem ter uma compatibilidade com a CEMIG, por exemplo. Entendi. Porque não vai chegar uma grande indústria sem ter energia suficiente para ela. Então, todos os grandes investimentos acabam que têm essa discussão anterior. E buscar a atração de investimentos para a região também é uma das coisas que certamente vamos fazer. Bacana. Pessoal, estou conversando então com o nosso deputado. Quando eu falo nosso é nosso, já te falei. Tenho o prazer de ser amigo, de conviver com o Bernardo há 10, 20 anos. É, aguerrido, sabe, gosta de uma boa discussão, de uma boa briga, né? Eu vou dizer que eu tenho independência para poder falar o que eu penso. E, obviamente, assim como eu fui, enquanto vereador, votando a favor daquilo que eu considero certo e lutando por aquilo que eu entender que não está correto, não vou discordar e apresentar claramente a minha posição. E a gente fica feliz de ter um representante na Assembleia, genuinamente nosso, mas com esse coração aberto para representar toda a região, né? Porque a gente está perto de Itambé aqui. Com certeza. Outro lugar, Bom Jesus do Amparo, estamos do lado aqui. Essa região nossa aqui, ter um representante é muito bom. Quero te agradecer o bate-papo. Nós vamos conversar mais vezes, tá? Nós vamos falar especificamente depois por cidades. Ótimo, vamos ter esse momento. Vamos trabalhar sobre Barão de Cocás, Cata Salta, Santa Bárbara, Molevade, seja lá cidades aqui da região e prepara o Lom para trabalhar muito para a gente. Não, já estamos muito animados, muito motivados. Eu sei que é uma grande responsabilidade que o Itabirã e as pessoas da região confiaram em mim e agora realmente é com o trabalho honrar a confiança que eu recebi nas urnas no ano de 2018. Bacana, viu? Parabéns, estamos juntos. Obrigado, Bernardo. Deus te abençoe. Amém, obrigado, Heitor. E guarda esse nome, meu gente, Bernardo Mucida. Obrigado. Um abraço. Valeu.